Se investiga uma tentativa de duplo assassinato em Santa Rita. A suspeita é que os tiros partiram de dentro de um veículo que ainda não foi identificado. A tentativa de duplo homicídio aconteceu no município de Santa Rita, na BR-101. Edilson Ramos, do nascimento de 21 anos, foi atingido na região da cabeça e morreu no local. Já Ivanilson Mouzinho, do nascimento de 22 anos, foi socorrido pelo SAMU e levado ao Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. Esse indivíduo que foi encontrado possivelmente se encontrara na companhia desse outro indivíduo que está no Hospital de Trauma. Quando trafegavam aqui pela BR e provavelmente um veículo, não se sabe ainda se é uma moto, um carro, emparelhou com os mesmos. Então, foram efetuados disparos contra essas vítimas que caíram aqui nessa margem desse canavial, vindo um deles a óbito e o outro socorrido. Familiares estiveram no local e informaram que os dois estavam desaparecidos desde a tarde dessa segunda-feira. Meu primo disse que saiu de lá às 5 horas da tarde, de lá de Vazenovas. Mandaram ele sair de lá e até agora, de ontem para hoje, não sabia nenhuma resposta, só ligando para eles e nada. A família não soube informar o que poderia ter motivado essa tentativa de duplo homicídio, já que ambos não teriam envolvimento com o crime ou vinham sendo ameaçados. A polícia espera contar com a colaboração da população por meio do 197, com sigilo garantido. A gente pede à população através do disco 97, que é o disco da anúncia da Polícia Civil, que possa nos ajudar com qualquer informação garantindo sigilo absoluto. No fim das contas, foi um homicídio e uma tentativa de homicídio. De acordo com o Hospital de Trauma da capital, o homem que foi socorrido já recebeu alta, agora ele pode, inclusive, ajudar nas investigações. Falar de coisa boa, porque vocês sabiam...